Nós estamos contentos de chegar ao final para firmar um CEO de FLO. Nós estamos contentos de ter confiança com nós, para nos representar. E também, nós estamos contentos de ser aqui também. O que nós estamos trabalhando sempre. Nós sabemos que há duas companhias a fazer junto com a UTS Plus FLO. E a UTS tem seu CEO aqui. E vale a pena para o CEO de FLO por aí, o CEO. E também, eu acho que nós estamos fazendo a trajetória, o ano passado, de mei e juni. Nós estamos fazendo o máximo comitário para os representantes. E assim, eu acho que é claro, nós estamos fazendo a conferência. E nós estamos fazendo a conferência, que é muito bom, é muito ligado. E nós estamos fazendo a negociação em setembro. Nós estamos fazendo a negociação em dois fulso. Depois, eu tenho um problema por causa do pessoal. Em novembro até anual, nós estamos fazendo a seca em fevereiro. E nós acabamos, semana passada, com a Turepunta. E com a UTS por a firma. Esse é um novo para a FLO, que é o primeiro CEO. E tem um custo tremendo para o trajetor. E o outro custo, nós estamos fazendo a comissão. Nós estamos fazendo o salário, vacância e saúde. E também pensão, e outro também, secundário. E nós estamos muito contentos. E a luta está seguindo. Agora o nosso filme está acabando. Agora está seguindo a trajetória para nós, por seguir representando o trajetor. Nós estamos contentos para a FLO. E nós estamos fazendo o trabalho para a FLO. e nós estamos fazendo o trabalho para a FLO. Então, nós estamos fazendo o trabalho para o trabalho para a FLO. Obrigado.